O Poder do Hábito Esta é a obra que conclui todo o teu processo Você já passou por três obras necessárias Pra você conseguir mudar a tua vida financeira Mas nada acontece se você não mudar teu hábito Mas como assim hábito? Charles do Hig mostra exatamente como você cria um hábito Através do gatilho, rotina, recompensa E isto ajuda você a modelar teu cérebro Pra transformar como se fosse um algoritmo Que trabalha automaticamente pra você E vou te falar Quando você aprende como apagar hábitos ruins E acrescentar hábitos bons na tua vida Você vira um ser humano muito mais rentável E muito mais admirável É sempre desse jeito Eu vou te falar que esta obra é necessária Por que ela entra em quarto lugar? Porque é ela que une Ela que vai juntar todas as outras Porque se você não mudar hábitos Você não vai mudar suas finanças Você não vai mudar sua especulação E não vai mudar seu investimento de jeito nenhum Agora que você tem as quatro obras Bem claras Que podem transformar teu caminho Leia as quatro Comenta qual você mais gostou aqui Qual transformou mais tua vida E o que você já tem feito diferente no teu dia a dia Valeu? Espero que você tenha gostado Até a próxima